Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus, e eu pergunto como tá você, mano? Você tá bem tranquilo, de boa nesse dia? Espero que sim. E galera, hoje trago pra vocês pela primeira vez, né, o Multiversos, o novo jogo da Warner, que é real, existe mesmo, velho. Alguns dias atrás, alguns meses na verdade, eu tenho visto o pessoal rumorizando sobre o assunto de um novo jogo da Warner de luta, no qual seria baseado em diversos mundos e tal. Colocaram até uns prints, não sei se vocês lembram disso, eu comentei não no canal, mas lá no Twitter, quem acompanha tá ligado. E eles anunciaram, cara, oficialmente aí um jogo de nome Multiversos, já tá escrito aqui, ó. Free to Play, gratuito, cara. E o mais da hora é que é crossplay, eu vou tá jogando no PC, você pode tá jogando no Playstation 5, e jogar contra alguém do Xbox e assim. Mano, bem da hora. Eu vou rolar o trailer aqui com vocês. Eu comecei a ver ele e falei, não, vou gravar com a galera, assim já passo a informação também. Já deixa o like aqui pra ajudar a gente no vídeo, tá, pessoal? E se você tá chegando aqui de gaiato, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, participe das lives, se inscreva e vem pra família, tá? Então bora lá. Vou colocar o trailer aqui e vamos dar uma olhada juntos. Olha aí, cara. É estilo Brawlhalla, tá ligado? Multiversos emphasizes teamwork and social play with an ever-expanding, diverse cast of characters that you know and love. This is our take on the competitive platform fighter. Cooperative, deep combat mechanics across multiple platforms and free to play. Everything is better with your friends, and that's a bond we want to emphasize across our modes, especially in 2v2. I coming at you. Every character has unique moves that focus on team play, whether that's a smoke bomb, batman to cover your team's movement, batman out. Steven shielding his ally for extra defense, saving someone with a lasso to treat, or using Bugs Bunny's tunnel. The better your teamwork, the better your chances are to win. You're under my prediction! We built the game from the ground up for teamwork and co-op to deliver a more unique experience we think players will enjoy. And for those of us who like to play solo, don't worry, we support that too. A wolf of house Stark is not afraid. Man, it's a Arya. Our roster has some of the most recognizable characters. So bring them to life with as close to one-to-one representation as possible through visuals, their worlds, their music and more is important to us. Aim for the voices. That's why iconic voice talent powers many of our characters, like Kevin Conroy as Batman. I am Batman. In fact, we think you'll recognize a lot of them. Bitch, didn't know about my dancing powers. My roommate thinks I have anger issues. Let's see what you think. Get ready to eat my sword! We're excited to show you our takes on characters from Tom and Jerry to Arya Stark. Not today. To... Wait, dude. I got all kind of took on. Mano, salsicha, velho. Soins. Each fighter in Multiverses is unique and we'll have a range of customizations available for all of them. And that's just the tip of the iceberg. I'm gonna eat so many Scoobies, né? Multiverses supports cross-play and cross-progression, so that you can focus on what's important. Who you'll play with, on what platform you want. But also means guilds and more social features. Get ready to challenge other guilds with yours and who's really ready for a fight. We'll have leaderboards and other ways to prove who's the best. Remember the last time you DC'd from a match? What about lag affecting your inputs? Us, too. Multiverses' goal is best in class online. We're investing a lot into making the most responsive gameplay and netcode. In addition to dedicated servers from day one for the life of the game. Our vision for Multiverses is that anyone and anything is possible. We'll serve our community with regular updates, including new characters, modes, skins, and events throughout the year for you and your friends. With your help, we want to grow Multiverses to the best game it can be. So whether you want to freeze all your foes at once or consume new sports, you'll have a home here. Batman vs Superman. Let's settle. Once and for all. That's our first look into Multiverses. We've got more iconic characters and features to reveal. Sign up at multiverses.com for a chance to participate in our upcoming play tests. We want to hear your feedback. Victory! Nothing even broken a sweat. Pô, cara! Eu acho que eu já até sei o título do vídeo, tá ligado? Sabe aquele tipo de jogo que a gente nunca pediu, mas já respeitamos muito, queremos muito? É esse aqui, velho. Ele é cartunesco, né? Pelo que deu pra entender, aqui são... Aí, ó, os personagens que vão ter na entrada. E realmente Multiverso, que nem o diretor ali. Eu acho que é o diretor, né? Que nem ele fala ali. Quantos mundos eles quiserem colocar, eles vão colocar. Pô, a gente tem aqui Game of Thrones, DC. Mano, a gente tem Pernalonga. Hora da aventura, cara. Mano, o salsicha! O salsicha, mano! Olha lá. Tem a historinha dele. Eu vou deixar o link depois aqui na descrição, pra que vocês possam conhecer o projeto, fuçar todo o site. Lembrando que você viu o que ele falou ali? É possível você já se cadastrar pra poder testar o jogo antecipadamente, assim que eles liberarem, pessoal. Então, vai lá no site. Clica no link que eu vou deixar na descrição. Participa, mano. Eu, com certeza, vou participar disso aqui, velho. Salsicha. Ó, mano. O Batman. Mano, Arya Stark. Isso foi uma surpresa. Cara, Tom e Jerry, velho. Tom e Jerry. Parem pra pensar quantos personagens essa galera vai trazer, mano. Porque não tem limite, né? Penso eu que não existe um limite, cara, agora. Esse cara pode colocar qualquer personagem. E o jogo, ele vai tá saindo... Quer ver, ó? Mano, adorei. Ó, vai tá saindo pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Ó, e tá aqui, ó, pra participar, galera. Cês entram aqui. Pô, achei legal. Pessoal, achei legal a proposta. Vai ser um jogo gratuito. Todo mundo vai poder brincar, vai poder testar, vai poder jogar sozinho ou jogar com os amigos. Vai poder desafiar guildas, né? Que nem o cara falou ali. Diversas pra poder jogar um contra, ver quem é melhor e tal. Pô. Pessoal, é o joguinho que eu nunca pedi. E eu já quero muito. Que legal. Pessoal, tá confirmado então, pessoal. O novo jogo de luta da Warner é o Multiversus. E olha só, vai ter skins, caras. Tão vendo aí? Tão vendo aí? Durante o trailer ali a gente viu skins de personagens específicos que nem o próprio Superman zumbi, né? Mostrou ali. Vimos uma skin também. Mano, vimos uma skin do... Do salsicha como Bruce Lee, velho. Aqui, ó. Ó, isso aqui é skin. Esse é o salsicha, eu acho. Tá com uma roupa aqui que eu não faço ideia de quem que é. Graficamente falando, é bem simplesinho e tal. Mas, pô, legal, cara. Isso aqui vai ser divertido pra caramba. A gente vai poder jogar juntos em live. Mano, a área, cara. Essa foi surpresa. Game of Thrones. Os cenários. Personagens icônicos. Bom, galera, é isso aí, mano. É isso aí. Não tem muito mais o que mostrar e o que falar, não. Mas, o jogo vai estar disponível no ano que vem. Né? Tá pertinho aí, pô. Tamo no final do ano. E não se esqueçam de se inscrever lá no teste, cara. Quem sabe a gente faz lives do próprio teste, dependendo de como for, né? Se puder streamar e tal, provavelmente sim. Eu acho que vai ser bem divertido, né? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixe no comentário sua opinião. E é isso aí. Valeu! Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.